Pô, maneiro, eu vi que você abriu o show do Murilo Couto ou é o sonho aí? Em novembro. E você fez ele mesmo, né? Lá no Teatro Bangu. Aí eu entrei vestido dele, eu comprei uma peruca igual ao cabelo dele. Porra, foi muito foda. E ele te conheceu como? Cara, eu marquei ele numa imitação que eu fiz dele no meu Instagram. Aí ele começou a me seguir, curti pra caralho a imitação. Aí eu vi que em novembro ele ia fazer um show lá, no Teatro Riachuelo. Eu falei, pô, irmão, vou no teu show hoje. Ele, pô, maneiro, sobe lá no palco pra contar piada. Eu falei, beleza. Só que aí, tipo, passou o show todo, ele esqueceu de me chamar, tá ligado? E eu postei story do show dele. Aí ele mandou mensagem. Caralho, eu esqueci de chamar, foi mal, moleque. Aí ele falou, mas eu vou fazer um show aqui de novo em novembro. Se tu quiser, top. Eu falei, já é, então nesse eu vou. Aí foi lá no Teatro Bangu. Porra, deu 800 pessoas, cara. Maneiro, aí você fez ele no início. Fiz ele no início. O moleque que foi antes de mim é o Havok, sabe? Ah, o Havok, sim. Aí ele falou, mano, como você quer que eu chame você pra entrar? Falei, pode falar que é o Murilo Couto. Aí ele, tá bom, vou falar. Falei, beleza. Aí ele, galera, com vocês. Murilo Couto. Aí eu entrei, a luz tava apagada. Aí eu entrei falando, faz muito barulho, Bangu. Aí todo mundo, ah! Aí acendeu a luz, galera. Tem uma galera que continuou rindo da situação escrota e tem uma galera que continuou rindo falando, caralho, mano. O cara faz a voz bem parecida. Porque se é só a voz e não tem imagem, é o cara. Porque ele faz um barulho com a voz, às vezes, depois da punchline. Você pegou direitinho o que ele faz. Dá uma respirada estranha, assim, às vezes. É. Ele, tipo, ele vai falando a frase. Filha da puta! E ele faz isso. Ele faz... Isso aí. Vou pra caralho. Isso incomoda a garganta, mano. Cansa de ficar fazendo essa porra. E o Sacani? Porra, o Sacani você tava tentando pegar na época. Cara, o Sacani eu faço, assim, eu não acho perfeito. Mas é caricato, tá ligado? Tipo, eu fui no MonsterCast nessa semana. Aí os caras pediram pra eu fazer. Tipo, eles se cagaram de rir porque é escroto o jeito que ele fica. Que ele fica apoiado. Ele tá sempre triste, né? Aí ele fica apoiado na mesa, assim. Cara, o Bambam vai perder mesmo, né, cara? Bacana mesmo. A galera gosta. E o Rafinha? Já melhorou o Rafinha? Ou desistiu do Rafinha? O Rafinha eu continuo empenhado. O Rafinha não chegou também no ponto ainda. Mano, a do Rafinha no stand-up é uma das que a galera mais curte. Teve um texto que eu fiz sobre a Larissa Manoel. Aí eu começava o texto, tipo, imitando o Murilo Couto, falando que a mãe dela é muito louca, não sei o que. Eu falei, imagina a mãe dela, a mãe dela é professora, velho. Imagina a mãe dela dando aula de história. Os índios moravam no meu querido Brasil e os portugueses vieram pra cá de jet ski, que eu facilitei deles tirarem a habilitação do meu governo. Caralho, mas é... Pra catequizar os índios que no tocante a religião eram macumbeiros. Aí vai, tá ligado? É o Rafinha, Rafinha entra onde? Como é que o Rafinha entra? Caralho, Rafinha. Ah, aí sempre tem um aluno que gosta de perturbar. Ele levanta a mão. Professor, mas os índios não pagavam pela catequização? É um aluno, filha da puta, filha da puta. Aí a professora, pagavam através do pix que eu criei no meu governo. Aí tinham várias imitações nesse... A boquinha travadinha do Bolsonaro, assim, que mexe pouco, é inacreditável. Esse cara aqui é brincadeira. É o Skylab que te bloqueou? Você imitou ele? Skylab é bom, é bom. Imitei ele. Eu nunca vi o seu Skylab. Eu postei um vídeo que ele fez assim, ó. Carrocinho de cachorro quente. Espiação vendedor. Ah lá, ele tá enfiando a mão dentro da calça. Ah lá, a mão que ele coloca no cachorro quente. Moça, ô moça, não compra cachorro quente, não. Sensacional. Ele me bloqueou, mano. A sua imitação, ela exalta, às vezes, o que tem de mais esdrúxulo na personalidade do cara. Exato. E, às vezes, o cara não quer encontrar com essa parte da personalidade. É igual do Cariani. Exato. É igual do Cariani. Que eu faço o olho vesgo, que eu faço a língua presa, tá ligado? O Cariani levou na boa, né? Cara, eu acho que ele não curte, não, mano. No início, ele acho que não levava muito. É mesmo? Esse cara me imita, não tem nada a ver. Eu acho que ele meio que aceita. Não tem nada a ver comigo. Acho que ele meio que aceita, tá ligado? Você nunca foi lá e imitou ele? Já, pô, várias vezes. Mas a dele, ele não... Ele tolera, né? Cara, a minha imitação não tem nada a ver, cara. Para com isso. A melhor do Sardinha. Aí ele vai empurrando a bola para os outros. Ele quer ver os outros sendo zoado. A melhor do Sardinha é perfeita, cara. Eu falei, porra, Muzi, tô com essa lesão aqui. O nome é lesão de Stenner. Falei, mano, tô com a lesão de Stenner aqui no polegar e tal. Porra, Muzi. E aí? Nossa, lesão chata, hein, Igor? A primeira coisa que ele falou. Putz, lesão chata, hein, Igor? É cirúrgico, meu. Falei, caraca. Mano, me indica um ortopedista especialista em mão aqui no Rio. Putz, não conheço ninguém. Caralho! O pessoal ia falar, Roberta. O pessoal ia falar isso. Botei no Google assim, lesão de Stenner. Vai aparecer uma foto ilustrativa que aí dá para eu explicar imitando Muzi. Então, pessoal, o que acontece, cara? O polegar é responsável por mais ou menos 40% das funções da nossa mão, tá? É o opositor dos nossos outros dedos. Então, ele tem uma função extremamente importante, principalmente de pinça, para você segurar as coisas. Não é verdade? Então, quando você tem essa lesão, a porção proximal, né, a primeira articulação do seu polegar, ela faz uma abdução. Isso faz o ligamento, que é o vermelhinho, se romper e ele sai de dentro da cápsula articular. E aí, a cirurgia é uma hora e meia, só que para jogar basquete de novo nos três meses. Poxa, pede ajuda para o Balestrin nessa cirurgia aí. Com certeza, a Cannabis... Meio Faustão, né? Com certeza, a Cannabis é um excelente... Entrou o Balestrin na conversa agora, né? Com certeza, a Cannabis auxilia muito nesse processo, cara. Excelente. Sardinha é auxiliar da cirurgia agora. Entrou na sala. Sardinha, você já lesionou esse ligamento, né? Eu já tive lesão na coluna, nos dedos, no joelho, na porra toda. Uma bosta. Eu sou velho. Murilo Couto entrou na sala de cirurgia e viu ali o dedo aberto, um monte de bisturi. Murilo Couto na sala de cirurgia. É, ele entrou no hospital. Olha só, eu vim ajudar. Entende. Me fala o que eu tenho que fazer. Caralho, no dedo do cara, velho. Que isso, bicho. Tá com uma xereca no dedo. Muito bom, muito bom. É sensacional. Galvão? Aí o Igor tá com uma lesão no dedo. Mano, às vezes eu tô gravando um story. Tem um bordão clássico dele. Às vezes eu tô gravando um story lá em casa. Aí, tipo, em frente à minha casa é uma avenida, assim, que a galera passa voada, assim. Às vezes eu tô gravando um story, aí vem um maluco de moto. Passou o Valentino Rossi a 180 na reta. Não vai entrar nos boxes. O pneu ainda tá bom, Reginaldo Leme. Reginaldo Leme sempre tem também. Caralho, impressionante, bro. Mas ele faz um galvão bom também. Faz ele, faz ele. Duelo de galvões. Mas é que eu não tenho repertório, eu não sei qual frase. Qualquer coisa, velho. Fala do Max Verstappen. Não pode deixar eles gostarem do jogo, amigo. A gente vai sair fazer o Bambam fazendo uma reserva em um restaurante chique depois da luta. Que ele vai comemorar e ele vai levar a galera. Isso. Aí você fala assim, eu vou bater no popó. Não preciso de prato principal não, tá? Que eu vou levar a cabeça dele. Na bandeja. Caralho, mano. Eu chorei de rir com ele no último... Liga pro Presidente. Puta que... E fala, aqui é o Bambam. Ganhei o Big Brother 1. E eu vou... Depois da luta eu vou aí jantar. Quero saber se dá pra fazer... Depois do nocautear o popó chocar o mundo, eu vou aí. Fazer uma bermuda. Porra, isso que ia acontecer, cara. Pô, e ele chorando por causa do ar-condicionado, mano? Caralho, velho. Mano, eu não acreditei, não. Faz aí. Vou até falar um negócio aqui que... Ele trava, senhor. Você desculpa, Bola. Porque eu fico emocionado. Mas na casa que eu tô, não tem ar-condicionado, pô. Eu tô nove meses longe da minha mulher. Longe dos meus carros, que eu moro nos Estados Unidos. E eu venho aqui porque eu sou predestinado. Eu vou te nocautear, pô, pô. Eu vou te nocautear. Infelizmente, eu vou te nocautear. Infelizmente, tá ligado? Não me restou nada, a não ser te humilhar em público. Me desculpe. Mas é um showman esse sujeito aqui. Pô, ele é esperto, né, mano? É. O que você achou, Regis, dos solos do Frustiante ultimamente? Uma verdadeira porcaria. Se a Ludmilla fizesse um solo... Seria melhor. Se a Ludmilla fizesse um solo... Eu acho que devia rolar um Nothing Else Matters do Cariani. So close, no matter how far... Can't be much more from the heart... Forever trusting who we are... E o whey da growth é o melhor... Pro Ramon eu dou o cu... Sardinha. Entrou na banda. So close, no matter how far... Couldn't be much more from the heart... Forever trusting who we are... Ele faz assim, né? And nothing else matters... Paulo Muzi, vai. Muzi. Skylab, vamos fazer outra música pro Skylab. O que ele podia cantar, o Skylab? Skylab, pra você. Skrivando, ó If I saw you in heaven... Would it be the same? AJ Hagia, legal. If I saw you in heaven... I must be strong O olhinho é pico And carry on Cause I know I don't belong Acho que não é assim pra ser É o Red Hot também Vai Psycho Spice from China Trying to steal your man's elation Little girl from Sweden Dream of silver screen quotation And if you want this kind of dreams It's Californication Okay It's the edge of the world In all the western civilization Amigo The sun may rise In the east At least It's settled In the final location It's understood That Hollywood Sells Californication May a surgeon Very well To break the spell Of aging Celebrity skin Is this short chin Is that why you're wagging First boy unicorn Hocko 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 Soft Poo Yeah What are you doing? I've been Dream of Californication Dream of Californication Dream of Californication Dream of Californication Obrigado Vai ser o ninja? Vou tentar Vou tentar Tirou a roupa Entrou no mapa Pensei Meu Deus Que maravilha Cara Tu me apresenta Essa mulher Eu te dava Até o cu Chará Sem roupa Ela é demais Ela é divina Ainda bem que eu trouxe o Stephen Curry O cara Trouxe o Stephen Curry Pra praia Foi aqui Já se foi Aquele tempo Da ladeira Irmão Meu escritório É na praia Eu tô sempre Na área Mas eu não sou Da tua laia Não Foda-se você A gente ajuda O presidente Né pessoal A gente ajuda Aqui Todo mundo lembra Da Ana Júlia Ana Júlia Música Quem te vê Passar Assim por mim No seu Jet ski Tem que ver Você Assim Sempre tão linda Desar de um amor Fudeu agora Me achar Um nada Meu Deus do céu Pois sem ter teu carinho Eu me afogo Em solidade Dão Ô Paulo Guedes Ô Paulo Guedes Ô Paulo Guedes Tô embroxável Nós somos o melhor país No mundo Nós realmente somos Eu não posso denunciar Todo mundo sabe Isso, certo? Eu fiquei Comecei a imitar ele Passa o teu Trump aí É indeníável Que meu Trump É muito melhor Do que o teu E a América É o maior país No mundo Não há dúvida O Trump é muito foda Tenta aí Caralho, esqueci a letra É muito difícil cantar É muito difícil cantar aqui Você combina com o Muse É, o Muse Pra Renata Pra Roberta Terminou com a Roberta É só a Roberta É só a Roberta É só a Roberta É o Roberto De novo vai A Roberta A Roberta Creepy Virou a Roberta A Roberta É a Roberta Mas a Roberta Agora tem uma pontezinha É a Roberta Não conheço essa É uma pontezinha Running out the door Quem vai cantar o The Wall É o O Jorlano Boa Hoje vai ser o dia Que a Roberta Vai voltar a você Por agora Você deveria ter de repente Sabido o que você tem que fazer Eu não acredito Que ninguém Sente o que eu faço Com você agora Né Há muitas coisas Que eu gostaria Eu gostaria de dizer Mas eu não sei como Porque talvez Talvez Você vai ser O que me Sente o que Sente o que Sente o que E depois Você está cansado Dos mesmos podcasts O tempo inteiro Nós também Então desliga o YouTube E vai pro Saco Cheio TV Podcast de verdade Rádio de verdade Eu não sei o que